achar pelada fica louca mesmo achar pelada porque são dados que destroem todas as convicções deles, você não tem como negar eu falo sempre, você pega os dados do Artes da Guerra você pode ficar puto, fazer aracuru fazer o que você quiser mas os dados são, a gente estuda o assunto chinês eles são eles são detalhistas são muito detalhistas tem que ter uma paciência do cacete fazer as coisas, cara tem que ter uma paciência do cacete tem que ter uma paciência do cacete análise precisa, comandante é que a imprensa tem patrão o meu patrão são vocês o meu patrão são vocês o Gabriel Loureto eu nem sabia desse negócio agora está todo mundo falando depois que eu dei a cacetada todo mundo agora vai falar chinês, Taiwan até hoje vai morar lá vai morar em Taiwan vai morar lá vai morar lá eu vou te falar uma coisa Igor já já você vai ver prédio baratinho em Taiwan vai morar lá vai chapelão vai morar lá você vai ver já já o PCC está lá vai nessa vai morar lá vai morar lá vocês vão ver o que olha gente vocês não sabem o que é o chinês vocês não sabem o que é o chinês vocês não tem ideia do que é aquilo se você pegar aí 11 entre 10 nunca ninguém leu nada sobre a China como ele faz guerra como ele faz comércio como ele trabalha o controle é diferente do ocidental o ocidental está esperando que o chinês vai fazer aquela guerra eles estão esperando isso almirantes americanos eles estão naquela vai ter uma linha de batalha contra os navios chineses será que ele encontra o gote da me hong o gote da me hong o crepúsculo dos deuses aquela coisa que a americana adora aquela coisa dramática romântica top gun eles acham que vai ser o top gun eles acham que vai ser o top gun Tom Cruise contra Han Shang não vai ser nada disso o chinês vai puxar um gatilho ele vai fazer você puxar o gatilho na sua cabeça a estratégia chinesa de longo prazo que não é entendida pelo ocidental vai fazer com que o americano puxe o gatilho na própria cabeça escrevam o que eu estou falando para vocês o pessoal não estuda a China outro dia eu vi uns analistas falando esses caras estão falando você não vai falar nada também não vai criticar esses caras estão falando bobagem não sabe o que é o chinês exatamente guerra não se faz só com armas César vai sair hoje eu estou eu estava trabalhando vendo agora há pouco aí um documentário da da Al Jazeera sobre o Giap fora de série cara é quebrar dólar mas eles vão quebrar cara hoje já está e olha gente eu vou ser sincero eu esperava que isso ia levar uns 10 anos não vai então enfim não vai eu sei